Esse cara era o maior valentão da cidade, por onde ele passava ele mexia com todo mundo, todos da cidade tinham muito medo dele, por simplesmente ele ser um valentão, as pessoas não faziam nada, na moral esse cara estava merecendo tomar uma tremenda de uma ruim, e ele colocava medo até na diretora da escola, e assim que vê ele chegando, já aciona um alarme para que todos os alunos fiquem espertos, pois o valentão acabou de chegar, todo mundo corre para os seus lugares com medo dele, e ele até obrigava um grupo de nerds a fazerem os seus deveres, Se ele não tirasse a nota máxima, eles apanhariam, tanto que até a próxima geração deles sentiria dor, mas esse era um dia diferente, porque havia um aluno novo na escola, esse novato não foi avisado que deveria obedecer tudo o que o valentão dissesse, então ele manda o novato esvaziar a sua mochila, só que o novato não aceita, e acaba encarando o valentão, só que isso foi uma péssima ideia, porque todos no refeitório já sabiam o que iria acontecer, mais uma vez ele ordena que o garoto esvazie a mochila, mas ele se recusa e mantém a postura, E essa foi uma péssima ideia, porque ao ser confrontado, o valentão fica muito furioso, ameaça batê-lo até a morte, o garoto parece não ter medo, e diz que isso seria um grande erro, para manter a sua fama de mal, o valentão não tem outra escolha, porque todos estão olhando para ele, porque nunca ninguém havia lhe confrontado, dessa forma ele soca com toda a força a cara do novato, só que isso não vai ficar assim, depois de ter dado o maior socão na cara do novato, No dia seguinte ele recebe uma surpresa, a avó do novato e o novato foram até a casa dele, perguntar se foi ele quem havia feito aquilo, no olho do menino, e o valentão ficou muito irritado, que ameaçou chamar a polícia, caso eles não saíssem dali, mas a vovó não queria nem saber, queria que o valentão pedisse desculpas ao seu neto, só que ele se recusava, pedir desculpas seria uma ofensa para ele, novamente ordena que eles saiam de sua casa, e eu espero que vocês entendam a dica, nunca tirem do sério uma avó, que defende o seu neto, Pois é que o valentão ameaçou pegar o novato novamente na escola, e a vovó ficou muito pistola, ela segura a porta, de repente o clima muda, o céu fica cinza, e um vento frio começa a soprar, e o valentão já estava borrando nas calças, então a vovó começa a recitar umas palavras muito estranhas, e faz um gesto como se atirasse alguma coisa nele, nessa hora o valentão estava com a calça toda borrada, novato ainda fala, eu te avisei, o que aconteceu aqui é que a vovó jogou um feitiço no valentão, todos daquela cidade perceberam que algo estranho aconteceu, Mas até então nada havia mudado, e o valentão se trancou dentro de casa, o resultado do feitiço você vê na parte 3, então curte, segue e compartilha, você não vai acreditar o que a bruxa fez com o maior valentão da cidade, mas ao acordar para ir a escola, algo sinistro tinha acontecido, ele percebe que havia ficado alguns anos mais novo, fica muito assustado, mas agora ninguém iria respeitá-lo, ou ele recorda que só pode ter sido coisa daquela bruxa, a vovó do novato que ele tinha espancado um dia antes, então ele tenta sair Escondido de casa para que ninguém o reconheça, mas ao pisar nas flores do jardim dessa jardineira, algo bizarro acontece e ela reconhece ele, no escapar ele acaba sendo pego por uma carteira, ele sempre aportunava, de repente é cercado por todas as pessoas que ele incomodava o dia inteiro, e misteriosamente eles o reconhecem, mesmo que tenha ficado alguns anos mais novo, Que todos querem pegá-lo para se vingar, de tudo que ele havia lhes causado ao longo dos anos, até mesmo na escola as pessoas o reconhecem, ele está completamente ferrado, todos os alunos o cercam no corredor, ele está prestes a levar a maior surra de sua vida, quando é salvo pelo diretor, e o novato aquele também aparece para ajudá-lo, mas ele precisa que a vó do novato, reverta o feitiço feito contra ele, e ele prometeu e implorou que nunca mais incomodaria ninguém, Bem, ele foi até a casa do novato para pedir desculpas para ele e para a bruxa, para que ela revertesse o feitiço e ele voltasse a ser grande, e cara de pau até se ajoelhou para pedir desculpas, eles atenderam o seu pedido, e depois daquela noite, assim que ele acordasse, tudo voltaria ao normal, o alentão estava tão ansioso que mal conseguiu dormir, quando acorda ele estava grande novamente, mas você acha que ele ia mudar? Que nada, ele prometeu revanche, ia pegar de jeito o novato e a vovó, então lá vai ele para a escola, decidido a dar uma surra naquele novato, que nem tudo havia voltado ao normal, passou por aquele jardineiro pisoteando as flores, mas quando ele se vira, era o pai dele, ficou indignado com a atitude do garoto, e ficou muito espantado pelo pai dele estar trabalhando, pois ele era o homem mais rico da cidade, só que não depois do feitiço da velha, fora ele trabalhava para as pessoas mais ricas daquela cidade, pois ele era outro velho chato, que adorava pisar nas pessoas, até a sua mulher o largou, e assim acaba a história do maior valentão, mimado da cidade, que agora tem que trabalhar para ajudar o seu pai, e ele fica muito brabo com aquela velha bruxa.